No dia 13 de novembro de 2020, agora minha firma é onde lhe regla para o lance-pacete. Estava tratando um momento com a Aruba, com a Jala Rosé, para dar uma direção com a nossa paisagem da crise aqui. Que tal é a melhor solução? É a melhor alternativa? Seguro que não, senhor presidente. Mas é único, não está a lomba contra a muralla e não tem nenhuma outra alternativa no momento. Para o que está cojo, há um trajeto depois, de maneira de informar o parlamento, com uma negociação muito intensa, com um time de profissionais do governo, muito ativo e muito dinâmico de Exaqui, a lograr, agora, para mudar o cojo de uma ordem e regla, que é mais aceitável, segundo a Constituição, e que é o papel do parlamento intachável, que não afeta o rol do parlamento de Exaqui. A reforma deve continuar a base de o lance-pacete, para nos reformar, para nos fazer a Aruba mais forte, a Aruba mais resiliente, para atender qualquer outro choque no futuro. Exaqui está trabalhando uma boa maneira de informar o parlamento regularmente, com todas as reportagens e com todas as agendas, o parlamento está parte de todo o processo de reforma, com todas as informações, ao dia, às minhas horas, que não aguardo firmar. E, agora, está necessário, o parlamento pede, também, de uma explicação também, que não vai realizar aqui. E nós nos volvemos assim. Então, no fim de dia, é o que nos quer, para Aruba estar mais forte, mais resiliente, e aceita o que o parlamento de Aruba também quer,